É uma grande alegria estar aqui nesta tarde formando a 44ª turma de pré do Peixinho. É impossível viver este momento sem trazer à memória tudo o que a escola já viveu até aqui, nesses 50 anos de atividade que felizmente estou junto. Cada dia mais cresce em meu coração a gratidão. Gratidão primeiramente a Deus que nos dá sabedoria e força para educarmos com amor. Gratidão a cada uma das famílias que continuam passando por nossa escola, entregando em nossas mãos seus bens mais preciosos, seus filhos. Gratidão a cada uma de nossa equipe, a começar pela minha filha Daniele, que faz parte da minha amiga. E com toda dedicação e afeto, colocam em prática o ideal de nossa escola em plena realização. Quantas vidas já passaram por nossas mãos? Quanto aprendemos com cada aluno? Cada um com seu jeitinho nos mostrou que as características únicas fazem com que o todo se torne muito mais especial. Afinal, se todos fôssemos iguais, a vida seria muito monótona e semelhante. Sabiamente, Gilberto Gil nos questiona em sua canção, Ser diferente é normal. Já pensou tudo sempre igual? Ser o mesmo o tempo todo não é tão legal. De fato, as diferenças nos unem, dão um toque especial à melodia da vida. O respeito às diferenças é uma lição que deve ser ensinada desde muito cedo. Por isso, este foi o tema escolhido para esta formatura. Precisamos falar com os pequenos sobre a sensibilidade de olhar para o outro, exercitando um senso de solidariedade e apoio. É necessário mostrar a eles que respeitar as diferenças não significa abrir mão do nosso ponto de vista, mas sim ser flexível e buscar compreender pontos de vista e jeitos de ser diferente do nosso. Ensinar valores é uma tarefa que começa em casa e nós devemos cumpri-la como uma forma de assegurar que os nossos filhos se tornem adultos, tolerantes, respeitosos e responsáveis. Ao nascer, uma pessoa não é boa nem má. As pessoas que estão à sua volta que devem ajudá-la a desenvolver o seu comportamento com relação ao que deve fazer, a como agir e como viver. Por isso, desde o berço, devemos ensinar valores aos nossos filhos. A família começa em casa e a escola reforça. A incumbência é árdua, mas a recompensa ultrapassa todas as dificuldades. Enquanto ainda são pequenos, as crianças não sabem diferenciar o certo do errado. Por isso, é fundamental o papel dos pais na orientação. E o segredo, para que elas aprendam e manifestem os valores, é ensinar por meio do diálogo, mas principalmente pelo exemplo e pelo modelo. Nossos filhos precisam entender que o que mais vale nesta vida é a gente ser alegre e gentil, porque a verdadeira beleza está no jeito que a gente trata as pessoas, com respeito e amor. Que Deus nos abençoe nesta linda missão e nos dê sabedoria necessária a cada dia para continuar participando da educação dessas crianças. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. Obrigada.